Fala, galera! Eu sou o Fernando Sorriso, professor do Departamento de Engenharia Civil da UFSCar. Bom, como eu disse, eu sou um dos professores aí do DCIV e, especificamente, eu sou um professor da área de transportes. E o pessoal pensa, né? Pô, área de transportes dentro da Engenharia Civil? Sim! Na verdade, é uma área multi e interdisciplinar, né? Ela envolve diversas áreas de conhecimento e todas elas integradas para trabalhar em conjunto. Por exemplo, não só na Engenharia, que tem a Civil, Mecânica, Elétrica, Mecatrônica e assim por diante. Temos também a questão das Ciências Médicas, a prevenção e tratamento de feridos, por exemplo, num caso de acidentes. Pessoal do direito aí, com os aspectos legais, os pedagogos ou educadores, pessoal da administração pública, os policiais. Então, é uma área bastante ampla de conhecimentos. Dentro da Engenharia Civil, a gente tem algumas áreas aí de trabalho dentro da Engenharia de Transportes. Por exemplo, a Engenharia de Tráfego, o planejamento urbano dos transportes. A gente tem a parte mais bruta, né? Digamos assim, do sistema, que é a construção de rodovias, pontes, os materiais utilizados em pavimentos. Então, nós no DCIV, dentro da área de Engenharia de Transportes, temos docentes em cada uma dessas linhas de pesquisa. Eu acabo trabalhando dentro da área de Engenharia de Tráfego, Transporte Coletivo, Urbano e Segurança no Trânsito. A gente costuma dizer que os sistemas de transporte devem ser racionais, ou seja, a gente tem que trabalhar buscando sempre três palavrinhas mágicas. Segurança, segurança em primeiro lugar, ou seja, diminuir a frequência de acidentes, principalmente os mais graves. A gente também tem a segunda palavrinha mágica, que é a fluidez, ou seja, deslocamentos com velocidades e esperas normais, sem excessivas lentidões, sem congestionamentos. E a comodidade, ou seja, o conforto dos usuários, tanto dos modos de transporte motorizados como não motorizados. Ou seja, vias e calçadas revestidas, superfície regular, bom estado de conservação, a largura das faixas, dos passeios, das ciclovias, todas elas adequadas. O projeto geométrico, as curvas confortáveis, velocidades adequadas. E também uma sinalização apropriada. E é nessa linha da sinalização que recentemente desenvolvemos um projeto de pesquisa de iniciação científica dentro do Departamento de Engenharia de Transportes. O principal objetivo da sinalização do trânsito é organizar os veículos, como os pedestres mesmo, ou seja, as pessoas. Disciplinando aí o movimento, sempre buscando as três palavrinhas mágicas. Segurança, fluidez e conforto. Então a gente buscou aí, elaborar um índice de qualidade que avarie as sinalizações das cidades, dos meios urbanos. E pra isso a gente tomou como base alguns indicadores já existentes na literatura. Que seria o índice de qualidade das calçadas, desenvolvido aqui mesmo na UFSCar. E o índice de qualidade dos pontos de ônibus, desenvolvido pela Unesp de Bauru. E com isso a gente buscou desenvolver o nosso índice de qualidade da sinalização. A gente então conversou, primeiramente, com especialistas da área de engenharia de transportes. Pra determinar os principais elementos que iriam compor esse índice de qualidade da sinalização. E a partir daí, também conversar com a população e com os usuários. Pra determinar qual seria o peso de cada um desses elementos. Ou seja, quem teria, digamos assim, mais importância sobre o ponto de vista de quem usa o sistema de trânsito. A partir daí, foram desenvolvidas equações. Pra a gente conseguir calcular scores. Ou seja, notas pra cada sinalização a ser levantada. Pra determinar se ela teria uma nota, por exemplo, A, B, C, D, E ou F. Que corresponderia aos níveis de serviço excelente, ótimo, bom, regular, ruim e péssimo. Não só isso, né? O pessoal que a gente trabalhou junto aí, né? Os meus orientados de iniciação científica, Renato Graneiro e Pedro Barbosa de Oliveira. Eles não só fizeram todos esses levantamentos de variáveis aí com os especialistas e com a população. E fizeram as equações, mas também foram a campo pra testar isso daí, né? Como que seria a aplicação. Então, eles escolheram o campus de São Carlos pra fazer o teste desse método aí, dessa proposta, né? De avaliação da qualidade da sinalização de trânsito. E eles conseguiram obter alguns resultados bastante interessantes. A gente conseguiu dar um início aí a algo que tem um futuro bastante promissor, né? Que é buscar, então, identificar as sinalizações, aonde se necessita a manutenção, né? Tem alguns desgastes, a placa ou a pintura tá meio suja, então a gente precisa tá fazendo alguma manutenção. E identificar também alguns locais onde seja necessária a substituição desses dispositivos aí de sinalização. Dependendo do score, da nota, da qualidade que a gente encontra através desses métodos. Então, a partir dessa pesquisa aí, a gente consegue, então, trazer aquilo que a gente comentou no início do vídeo, né? Sempre buscando fluxo de veículos, motorizados ou não, e pedestres com fluidez, conforto e, principalmente, segurança. Não, e pedestres com fluidez, conforto e, principalmente, segurança. Não, e pedestres com fluidez, conforto e, principalmente, segurança. Não, e pedestres com fluidez. Obrigado.